A TBK vem tentando fazer um avanço, mas toma na ondicura pra gente. Então, na inferioridade Belly, quem pega o abate é a Bastardinha. A TNN acabou sendo eliminada, a Chaz com aquela de hoje que ela sabe jogar, já pega o abate. Mas a Spike ainda tá ali pra trás, hein? Tá perto do banheiro. Mas ninguém ainda dirigiu, hein? Bastardinha pega mais dois abates. Toma três abates nesse round pra ela e apenas duas jogadoras vivas do time da TBK agora. As duas estão posicionadas no banheiro. Chaz esperando ver se alguém avança, né? Ela que tava com a sua judge. Fica um pouco mais recuada. Praixa rastreadora, sendo pisada. Agora sim, ela avança, mas a Bastardinha não quer saber, hein? Quarta eliminação na conta dela. A Dani sozinha no mundo, apenas com uma arma e foi eliminada. Cinco abates pra Bastardinha que faz... A TNN, 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 a